Romil do Show, o fera dos teclados Você veio pra me fazer feliz, com minha vida legal Nasceu do fruto do amor, que vai ser me chamar O moral de Serrolândia Minha criança linda, e um amor tão bonito A vida te fará feliz Eu vou te amar até o infinito Oh, 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 Caroline Oh, 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 Caroline Menina, beleza E me traz tanta emoção Meu céu é estrela Vou contando o meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar seu nome O nome dela é E você veio pra me fazer feliz, com minha vida alegre Nasceu do fruto do amor E para sempre eu vou te amar Menina, criança linda E um amor tão bonito A vida te fará feliz Eu vou te amar até o infinito Menina, criança linda Menina, rara beleza Menina, rara beleza Por isso eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Joguei a nossa sorte A lixeira, pergunta se depois me esvazer Não tive coragem Tô vendo o sangue que me bate saudade Tô invitando lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me vai falar em beber Bebê era como eu chamava você Meu coração mudou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Sucesso, Thierry Abraço a toda a Bahia Alô, caminhoneiros Alô, chofé Abraço do Robin do Jô Tô invitando lugares pra não te ver Adilto 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 Aquearam-me 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 O Caminhoneiros Romil do Jô Humil do Jô Bruna dos Teclados O Camino do Jô Estamos no salmão vivo falando de amor Nos corações apaixonados É, olha eu aqui A vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de pôr Não chega a sair Uma centena jogando frango em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que sonhava não era assim Cê só comece de saudade Cheio de balada na cidade Sem uma tela tem um show que se dava na cama Nem um dia de tarde só as balas do que me ama Cê só comece de saudade Cheio de balada na cidade Sem uma tela tem um show que se dava na cama Nem um dia de tarde só as balas do que me ama Cê só comece de saudade E com a Tio, com a Tio, bora! Sabe o que choveu? Ei, sonha de sonhos, o seu sonho é qualidade Solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair E você andava jogando frango em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida do solteiro que sonhava não era assim Cê só comece de saudade Cheio de balada na cidade Sem uma tela tem um show que se dava na cama Nem um dia de tarde só as balas do que me ama Cê só comece de saudade Fora os caminhões do que eu sou do Brasil Vem com o Romulo do Sul, vem, vem! Tendo a bala na cama Ano de um dia de tarde só as balas do que me ama Cê só comece de saudade Dizem que viver sozinho é muito melhor que mal acompanhado A solidão é um deserto e eu não acho certo Esse velho ditado Eu quero viver contigo mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto, meu bem Eu não sou ninguém sem você do meu lado Prefiro seu ovo pra chorar E desabotar Do que viver do desespero Pois eu te amo e vou gritar O mundo inteiro Chorar com seu ombro é ver melhor E abraçar no travesseiro Essa música é linda Dizem que viver sozinho É muito melhor que mal acompanhado A solidão é um deserto e eu não acho certo Esse velho ditado Eu quero viver contigo mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto, meu bem Eu não sou ninguém sem você do meu lado Prefiro seu ombro pra chorar E desabafar Do que viver do desespero Pois eu te amo e vou gritar Chorar no seu ombro é ver melhor E abraçar no travesseiro Esse é o repertório show do Brasil Pensa no repertório Humildo show Humildo show Está copiando por aí, você é melhor Tem vítima de arrocha Arrocha Você é macio O coração de quem te quer Me apagando por aí, você é melhor Eu sou louco e ainda te aceita Deveria te exercer E outro sonho é procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso descer Oh, mas Deus ando em minha cama Comer perversa o destino de quem ama Como se amou alguém igual você Sei que quero Sei que amo Muito mais do que devia amar Sei que sou Sei que chora Muito mais do que devia chorar Sei que paz Dá medida Não é bom ninguém amar assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca amei assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca amei Meu sorriso é teu Meu amor é teu Minha dor de Deus Ai, 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 ai Humildo show, humildo show, em ritmo de arrocha E se você eu te liguei É que esqueci, menti, que não tô nem aí Eu não me acostumei Ó, me vence você, para Ricardo Martins Clarissa Se esquece tudo e vamos Tentar outra vez Pra quem dá no fim, eu vi Que não chegou Eu sei que ainda existe amor Manda pra mim Esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso É Rodrigo, bora, Zé Eu sei que ainda posso, porque eu tenho certeza Eu só sei que sim Eu só sei que sim Sim, se você quer saber se vale a pena Com cheiros pessoal, as gatinhas da casa e das primas, hein Vou dar esse dia da vida sem você É só de sexismo Simone, Ganda Desculpa se eu não te liguei mais, moleque Por favor, tá bom? Tá Tá Ah, Dilton C10 Essa é a Simone A gata vengosa É que esqueci de fingir e fingir que não tô bem Eu vou me acostumei A viver sem você Me desculpa Me desculpa, o melhor que isso me fez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra quem dá no fim, é o fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim Esquece o que passou A única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Eu sei que novamente é só dizer sim Eu sou você Corazinho vendo Sim Se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance, vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você Aqui É só dizer sim Tá todo mundo junto e misturado Sempre É verdade, é verdade Ai, eu achei cheio Ficou comigo Entrapei É verdade Com uma caixinha cheia de relata Um monte de documentos são falsos Nossas vidas Ficou comigo, Vê É minha resposta agora Pra cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Comentir A loucura de nossa só tu rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu até pensei que te odiava Respire fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Encontrei uma caixinha cheia de relata Um monte de documentos são falsos Nossas vidas Nossas vidas Em minha sombra Em minha sombra Na cada parte dessa nossa Eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Comentir 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 A loucura de nossa só tu rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que a tarde eu te odiava Respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva E aí Tudo show Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva E aí Tudo show Foi na hora Na hora, na hora, na raiva Na hora, na raiva E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto